Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e no vídeo de hoje eu vou fazer ovo de Páscoa. Se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, comenta se vocês estão gostando ou não. Vou ensinar para vocês como fazer ovo de Páscoa. Eu vou fazer ovo de formato de coração e formato tradicional de ovo mesmo. Vou fazer ovo com o M&M na casquinha e vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Já tem um vídeo no canal de ovo de Páscoa que minha filha queria aprender a fazer, então eu ensinei ela, dei uma ajudinha para ela fazer. E agora eu vou continuar fazendo o restante, porque ela só queria comer o chocolate. Então aqui está a barra que eu comprei de 2kg e 100kg da garoto. Aqui já é o que eu comecei a derreter no outro vídeo. Sobrou esse tantinho aqui, eu deixei na geladeira e eu vou continuar utilizando ele. Vou cortar mais um pouco de chocolate. Quem acompanha os meus vídeos, os vídeos anteriores, viu que nas minhas comprinhas da Shopee eu comprei essa faca aqui. Já tem alguns meses já e ela está boa até hoje. Gostei bastante dela. Uma próxima oportunidade eu vou comprar mais uma dessa. Se você não assistiu os vídeos de comprinhas da Shopee, tem bastante vídeo no canal. Vou derreter esse tanto aqui e se precisar eu vou derretendo aos poucos. Vou levar vocês ali no fogão comigo. Olha gente, coloquei aqui no fogo e agora eu vou mexendo. Tem que tomar muito cuidado para não deixar a água vazar e respingar dentro do chocolate, tá? Porque senão ele perde o ponto. Você pode ver que a minha travessinha de vidro é maior que a panelinha, para não cair vapor de água. E aí E aí E aí E aí Não quero molhar aquela tábua Vou dar mais uma mexidinha Gente, agora eu vou colocar Ele na geladeira Para dar choque térmico Gente, voltei Dei o choque térmico E agora Vou colocar mais um pouquinho no fogo Para derreter mais um pouquinho Até sair todas essas pelotinhas que estão aqui E aí E aí E aí Gente, então é isso, agora eu espero um pouquinho ele dar uma esfriada, pra eu poder colocar na forminha em cima do outro que já tá lá. Gente, já esfriou um pouco o chocolate, olha como ele tá, então o que eu vou fazer? Eu vou passar mais uma camada de chocolate aqui e vou colocar M&M, espero que dê certo. Precisava de um pincel, mas eu acho que eu não tenho. Tchau. 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 Uma emprega que eu tinha. Daí fica mais fácil. Para espalhar o chocolate. Ficou assim. assim por dentro, e é desse jeito que vai ficar mesmo, vou passar só um pouquinho de chocolate aqui nas beiradinhas, agora eu coloco o papel no meio, e viro ele, e coloco no freezer, vamos fazer com este daqui agora, esse daqui, a primeira camada dele, eu já fiz mais grossinha, eu fiz não, gente, esse daqui é o... o que minha filha fez no primeiro vídeo, que eu postei no canal já, só tô terminando agora a parte do recheio. Como eu só tenho uma forminha de coração e uma dessa daqui, eu tenho que fazer mais seis partes de ovo de coração, e mais uma desse daqui, que é de dois. O bom desse daqui, é que eu já faço as duas partes juntas, né? Agora eu coloco o papel ao meio, e eu coloco o papel. E aí... A gente pode encostar um pouquinho e já suja tudo o papel. Gente, eu aprendi a fazer o chapa com a minha mãe. Ela sempre fez, a gente fazia bastante antigamente. E agora eu vou fazer este daqui. Este daqui, gente, é o da minha filhada. Ela é bebezinha ainda, tem um aninho. Então, ela não come chocolate. Então, eu vou fazer este daqui só de lembrancinha. E eu vou dar um coelho de pelúcia para ela. Primeira Páscoa dela. Só para não passar em branco. Com uma espátula, a gente tira as rebarbas. Este daqui, a minha filha já tinha começado a fazer. Então, faltava só fazer a segunda camada. Gente, então agora é só esperar esfriar para me desenformar e fazer a outra parte. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Já estou no dia seguinte, tá? E vou desenformar o ovo. Olha como ele ficou. Vamos desenformar ele. Deixa eu baixar um pouco para vocês. Tá lendo. Tá lendo. Tá lendo. Tá lendo. Tá. Tchau. Tá lendo. Tá lendo. Tá lendo. Tá lendo. Inc ruim? Tchau!! Tchau! Alguns M.M.s são caros. E poucos. Gente, minha mão é muito quente. Mas ela derrete muito rápido o chocolate. Então eu não posso ficar segurando muito. Então é isto. Não vou percar muito o papel. Deixar ele na geladeira mais um pouco. E ele ficou assim. Agora eu vou fazer as outras partes. Ai, tem mais um para desembrulhar. Gente, já peguei o outro. Aqui. Cortei o papel para poder brulhar o ovo. Vamos fazer um pouco. Hum, deu certo. É... Deixa eu pegar como é que é o mínimo. Ó, ficou assim. Agora eu embrulho. Um. Ah, e o outro. Gente, então as duas partes ficam prontas. Eu vou encaixar eles assim. Coloco num copinho e embrulho. Gente... Vou botar ele na geladeira. Gente, então o vídeo de hoje foi isso. Se inscreva no canal pra dar uma força pra mim. Tô tentando aí conseguir inscritos pro canal. Comenta o tipo de vídeo que vocês querem assistir. Se vocês querem assistir vlog Arruma na Casa, pode comentar. Deixar o seu like. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.